Música Deu um toque pro Elton de primeiro, subiu o Lietzson, Matheus Ferraz tirou, outra vez o zagueiro, chute pro gol! Gol! Elton! Ele entrou agora há pouco. Ele entrou agora há pouco, 30 minutos do segundo tempo no Pacaembu. Elton com a canhota, mandou no canto. Também manda o seu torpedão, vem Corinthians, vem com o Emerson Sheik, vem pela esquerda. Olha o Emerson, velocidade no ataque do Corinthians, pedalada pra cima do Domingos, ameaçou, calcanhar pro Ramon. Na ponta esquerda, vem Corinthians, Ramon cruzou na segunda trave, a bola sobrou, olha o Elton na cara do gol, bateu! Gol! Do Corinthians! É gol, 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 princesa FN. Sabe quem fez? É de Elton, camisa 19! Ele que entrou no lugar do Adriano. Pela zaga, pelo Miranda, Paulinho, Jorge Henrique, de novo Paulinho. Fez bem a passagem, Emerson dividiu, olha o gol do Elton! Gol, 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 é o gol do Corinthians! Gol, 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 gol Legenda por Sônia Ruberti